Nossa superioridade foi imensa sobre a equipe deles, mas a gente não pode errar, que é uma grande equipe, não pode errar, que eles não perdoam. Então foi isso o que aconteceu no jogo, erramos duas vezes e fomos penalizados duas vezes. A segunda fase é jogo pegado, né? Hoje não conseguimos a vitória, mas agora pensar, descansar um pouco e pensar no próximo jogo, né? Verdade, a segunda fase é muito dinâmica, então temos mais um jogo na quinta-feira que precisamos voltar a pontuar. Vamos voltar a pontuar fora de casa, que não tem nada perdido. Fazer os gols, vamos dizer assim. Eles tiveram quatro bolas durante toda a partida, eu acredito que foi muito. Sabemos do equilíbrio que vai ser essa chave, cara? Da mesma forma que nós perdemos em casa, a gente tem todas as condições de sair e buscar pontos fora. É apenas a segunda partida, nós ainda trabalhamos com um simples matemático, a cada dois jogos fazer três pontos, porque isso no final nos daria 18 pontos. E a gente automaticamente estava classificado, né? Descansar, quinta-feira tem mais uma batalha. Segunda fase, jogo pegado, né? Eu não consegui uma vitória. Agora, descansar, já pensar no próximo jogo, né, Marcelo? É, não tem tempo para lamentar, cara. Acredito que a equipe se comportou super bem, né? Teve um volume de jogo maior, só que não conseguimos fazer esse volume maior em gols. Não conseguimos fazer os gols. Como você falou, vamos descansar, porque amanhã já pegaram uma estrada, né? E lá em São José nós temos grandes chances de sair de lá com os três pontos. Estar em casa, não era o que nós esperávamos. Buscar esses três pontos que nós perdemos agora fora. Levantar a cabeça, temos jogo já quinta, viagem amanhã. Nada perdido, né? Ganhamos uma fora, perdemos uma, mas... Fica aquela sensação ruim. Mas vamos buscar aí três pontos agora em São José, se Deus quiser, e voltar a ficar lá na frente. Bom, segunda fase, a gente não conseguiu uma vitória, mas a torcida sempre apoiando o caderno, né? Com certeza, a torcida vem, não tem jeito, né? Aqui respira futsal. Eu acho que nós temos uma grande partida. Infelizmente a vitória não veio, mas eu tenho certeza que vamos buscar três pontos fora. E agora não dá nem tempo para descansar, já o próximo jogo, quinta-feira, né? Não dá nem tempo para descansar. Amanhã é viagem, né? Para jogar quinta-feira, São José é um jogo duro. E buscar esses três pontos que nós perdemos em casa fora. E voltar na semana que vem jogar em casa, que não pode perder esse ponto em casa. É, eu acho que primeiro foi um grande jogo. Na minha ótica... Na minha ótica de ver, analisar o jogo, a gente teve um volume muito grande. Criamos muitas oportunidades. Eles tiveram três oportunidades. Uma foi a falta, né? No primeiro tempo. E a segunda, da Danilo Barão. Mas no contexto geral, a gente criou muitas oportunidades. Em relação ao ataque, a intensidade foi boa. Tivemos finalização. O Marcão tendo finalização. Os próprios jogadores, o Diego, o Bruno. Tanto que o gol do Vitor foi de meia distância. Nós criamos um volume de jogo bom. Infelizmente, não tivemos competência para botar a bola para dentro. E o que eu falei é o jogo dos erros. Nesse jogo, nesse esporte. Quem tiver menos erros, ganha o jogo. E nessa condição de 40 minutos, tivemos, principalmente no segundo tempo, aquele erro fatal. Que eles tiveram dois controles e fizeram o gol. É levantar a cabeça, que eu falei para eles. E já viajar amanhã. E tentar buscar três pontos. Que a competição da segunda fase está começando. A gente tem que somar, no mínimo, 50%, que é 18 pontos. Para poder buscar a classificação na segunda fase. É isso que eu ia tocar. Agora, quarta-feira, já viaja também para São José dos Campos. Pega um adversário também difícil. Um empatezinho também contra São José não seria também tão mal assim, né, Diego? É, todo jogo fora que a gente buscar, a gente tem que buscar pontos. Mas o ponto é preponderante para buscar a classificação dentro de casa. Então, a gente já teve uma gordura, que a gente matou lá em São Paulo. Teria que ganhar aqui hoje. Mas a gente tem 10 jogos, 30 pontos. Nós temos que fazer, no mínimo, 15, 5 jogos. Com vitórias, para buscar a classificação. Eu acho que o ponto mais importante é o fator dentro de casa. E aquilo que eu falei hoje, a segunda parte, a gente já foi bem melhor. Como a gente jogou lá em Cascavel, a primeira parte. A segunda parte, a gente perdeu um pouco o equilíbrio emocional. O que não ocorreu hoje, né, na minha leitura de jogo. Mas, infelizmente, paga pelos erros. Vamos dar a liberdade também para você dar aquela descansada. Também curtir a família, porque no final de semana vocês treinaram também, né? E amanhã já viaja novamente também na banana. Ah, é, Denis. É a profissão. Nós temos que não pode lamentar, tem que ter forças. Às vezes a gente não consegue agradar todo mundo, né? E tentar buscar novamente força já para poder amanhã acordar e buscar dentro do nosso trabalho que está sendo feito para buscar as vitórias e mostrar para o grupo, né, com conversa, como eles também às vezes mostram algumas coisas que de repente a gente não vê, para que o grupo tenha o mesmo foco, o mesmo pensamento e fazer uma boa viagem e buscar esses três pontos lá dentro de São José. Obrigado, Mano. Boa noite, garoto. Valeu, Denis e ouvintes da cultura. Obrigado aqui, o técnico Banana sempre se faz.